Goa é o menor estado da Índia e fica no sul do país E foi classificado como Zona Verde, ou seja, que tem poucos casos de coronavírus Vou dar uma voltinha agora e vou mostrar um pouquinho então Música Olá, viajantes! Sou aqui, Anjuna Beach Eu só vou mostrar como é que está Um pôr do sol muito lindo E as águas bem revoltas Bastante ventos também Mas está muito bonito Música 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 Olá, viajantes! Estou aqui em Goa, na praia de Candolim Olha só como é que está É um belo pôr do sol E o mar está bem revolto Bem, bem revolto Ai, água fria também Tchau, tchau Ai, água fria também Tchau Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha essa igreja que interessante aqui no norte de Goa é a Igreja Mãe de Deus, um estilo gótico, muito bonita. Tem aqui a plantação em volta. Em 200 metros, seu destino estará à esquerda. A Cofi Beach. Obrigada. 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 E' o pessoal normal. Inclusive dentro da água. Lá no fundo. É isso. Está começando a chubiscar e eu já estou voltando para o flat, então. Tchau!